Bem-vindo, bem-vinda a Benção Brasil! A gente tem spa agora aqui, hein? Dá pra fazer escaldapé, spa dos pés, spa dos cabelos, aqui mesmo no andar da loja. Lá embaixo dá pra fazer spa do corpo e spa completo, que é corpo e cabelo. A gente vai usar diversos produtos, colocar uma musiquinha gostosa, passar um aromatizante no começo, sair com um perfuminho no final, quem fizer o spa completo vai tomar o banho, aí a gente também dá um sal de banho gostoso, o banho da sós pra finalizar. E vem conhecer nossa collab, é bom saber também que aqui é um call working, terapeutas podem atender. É um espaço que tem tudo a ver com 2022, com toda uma proposta aí de uma nova era, de uma nova consciência. Essa empresa possivelmente vibra numa dimensão maior aí e me obriga a correr atrás pra poder manter. Porque a gente tá na terceira dimensão, né gente? Nas dificuldades, no medo, todo mundo vivendo essa proposta. Mas ao mesmo tempo, se ancorando nessa mudança, nesse novo propósito, né? Todas as almas que estão aqui têm esse chamado. Quem não quiser atender ou não for pra atender, vai sair daqui e passear em outros planos, em outros momentos, né? Que não esse. Então a Terra tá pedindo essa mudança, uma mudança de consciência em amplos aspectos, profundos inclusive, porque a mudança não tá tão externa. É interna, é essa autodescoberta, é esse buscar profundamente. E a bênção oferece justamente esses produtos que ajudam nesse autoconhecimento, nesse autoprocesso. É tudo muito simples até. É a natureza que nos constitui. Mas a nossa natureza real mesmo vem das estrelas, não é? É o espírito que pulsa, é a alma que busca. E a carcaça física precisa de muito apoio. Não somente a pele, o cabelo. Mas o astral, né? O espírito, né? A gente tá tendo uma dispensação aí de grandes mudanças energéticas que nos permitem evoluir, né? Mas não é algo fácil, né? É difícil. Tem muita coisa sombria, trevosa, que vem à tona, né? Vem pra margem. Então a gente se depara com uma versão da gente meio assustadora em alguns momentos. Então tá todo mundo passando por essa aparente desarmonia. Mas não é, viu galera? Não tenha medo dessas mudanças. Essas mudanças são benéficas. E a bênção, como outras empresas e outras propostas hoje no mundo, né? Encabeçam essa mudança mesmo. Essa alteração de consciência, de campo energético. E a bênção tem produtos que são vivos, né? Justamente porque tem 100% de natureza. Não tem nem como ser diferente. A gente coloca muita intuição, muita criatividade, muito conhecimento popular. Muito também conhecimento medicinal, né? Da própria medicina oriental. A gente tem uma percepção bem diferente das coisas. E que faz com que a bênção seja realmente uma proposta inusitada, inovadora, benéfica. Tá aí. Basta você pedir. Basta você querer. A gente indica o que foi interessante pra você e faz um protocolo de uso, tá bom? Tanto pro seu físico, pra sua pele, pro seu cabelo. Ou até mesmo pras suas necessidades energéticas, espirituais, né? Emocionais. E os nossos produtos não vão resolver. Quem vai resolver é você. Mas auxilia. Auxilia. E é isso que interessa, tá bom? Até porque a bênção Brasil é natural. Não é do meu jeito. É do seu jeito. E aí Obrigado.